É dilema de ir na área, balançando outra vez Agora em 2013, Megamix pra vocês Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantu, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tu, 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 quero ver Nega que não quer um love story comigo Ah, duvido, ah, duvido Vai me esquecer e nosso lance tá perdido Ah, duvido, ah, duvido Não tenho tudo que quero, mas quero tudo que posso Vou fazer bruxaria, eu topo qualquer negócio Só pra te ver passando, botando uma sainha Abra, 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 abri, 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 vai novinha Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é braba, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando agorinha Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando agorinha Se tu não gostar, devolve Quero um beijinho dela, mas ela não se resolve Se não gostar, devolve, se não gostar, devolve Vou colar meu corpo ao teu e te apertar bem forte Se não gostar, devolve, se não gostar, devolve Ela é a mais top, eu tô curtindo o look É a melhor home page que tem no meu Facebook Mas se quer bomba legal, e teu apa de amigo É só tu publicar, que vai ficar comigo Tá, 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 tum, tá, tá, tum, vai balançando o bumbum Tá, tum, tá, tá, tum, vai balançando o bumbum Tá, tum, tá, tá, tum, vai balançando o bumbum Tá, tum, tá, tá, tum, vai balançando o bumbum Taca a cachaça, que ela libera Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh my God, 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 God Te mordei todinha, essa é minha vontade Amor, você que sabe, amor, você que sabe Posso ficar com você e ser tua cara a metade Amor, você que sabe Amor, você que sabe Amor, você que sabe Amor, você que sabe Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia O resto é só plateia Gogo Boy, amor você que sabe, amor você que sabe Ela é atriz principal, o resto é figurante Amor você que sabe, amor você que sabe Ela é atriz principal, o resto é figurante O resto é figurante Mas é que eu sou pra nada, bandida tarada E amor a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, você vai achar na rua Pode, 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 pode Confessa pra mim que curte minha pegada Te puxando pela nu, te deixando arrepiada E a gente se pega, é assim que resolve Tô afim do Vap Vap Na falta do que fazer, então faremos o logo Nosso bonde na balada, dançando é o que há Tomando só Big A, Red Bull e Old Bar Pra pensar em você, raciocínio sem fim Gênio da composição Só cante perdeu pra mim Vou te chamar de bebê Vem cá, vem cá Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê Tem mulher solteira aí Vou te chamar de bebê Tem mulher solteira aí Sobra as danadinha no estilo piriguete De dia a cavaleiro, a noite cafajeste Fala o que quiser, mas ela é quem define Tá danada, tá tarada Hoje ela tá pucrindo Quem acha que homem não vale nada Dá um grito Cadê o grito das loirinhas? Moreninha Eita menina louca Mas se eu colo, ela pisa Se eu piso, ela gruda Tá, tá estressadinha Põe a mão na tentação Toma o copinho Vai, tá, tope pra caralho Eu encosto a cabezinha E você tenta e chora Oh, oh, oh my god Eletrofã, que executivo I love you, my baby Vou te buscar Vrum, vrum Vou te carrinho Vrum, vrum Prá! 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 Prá!